Por mais difíceis que pareçam, há sonhos possíveis de realizar. Basta querer. David Varela quis e conseguiu. Um exemplo de vida que o Canal Up conta neste Dia Mundial da Pessoa com Deficiência. David tem 24 anos e sofre de uma doença neuromuscular progressiva que o faz depender de terceiros. Apesar de todas as suas limitações, conseguiu entrar na universidade. A entrada foi superendente. Não estava à espera de tanto facilitismo. Eu estava à espera de muitos problemas para a entrada. Era o primeiro, a nível de distância, a estudar a distância. Podia não aceitar, mas o IST surpreendeu-me e aceitou-me. Desenvolveu logo vários mecanismos para me dar. O IST surpreendeu-me e foi relativamente fácil. David mora no Barreiro e não se pode deslocar fisicamente ao Esqueté. Por isso, assiste às aulas a partir do sofá de casa, através de um sistema de videoconferência. O primeiro ano com o Saipo foi difícil, muito difícil. Eu só tinha uma web, não tinha acesso ao quadro, não tinha acesso a nada. Se não fosse a professora, os professores, os filhos, houve uma grande envolvente de todos. Se não fossem eles, era muito sempre errado. De certeza que não havia errado alguma coisa para trás. Sempre foi um aluno de sucesso, mesmo no secundário, onde já utilizava um sistema de teleaula rudimentar. Entrou na licenciatura de sociologia com média de 16 e ultrapassou mais um obstáculo. O presidente da APT vai só até 10 semanas, ouvia. E a partir daí, vi-me no nada. Ou seja, passei de tudo para nada. Entretanto, foi jogada para eu amar mesmo, media diferente, está a assistir às aulas, para o Skype, do que para o sistema não dá para ver tudo. Entretanto, comecei a pensar, e mandei um médico para a fundação do PT. E conseguiu que se aplicasse no Superior, pela primeira vez em Portugal, o sistema de teleaula. O método foi criado pela APT Inovação e montado no início de novembro na sala de turma do David. A partir de câmaras, ele consegue acompanhar tudo o que se passa na aula. Há uma atalha, a sala, onde eu posso mandar Zoom, direção, tudo. Há outra, à frente, uma web hand, para o celular. E há uma terceira opção, a imagem dos professores, do computador dos professores. É como se estivesse dentro da sala. Fala com os colegas, participa na aula e tira apontamentos, a partir do teclado que aparece no monitor. Estava em primeiro, para apontamentos, para testes, para atalhar, para enviar, se tiver. Mas apontamento, normalmente, se vê fácil. Acompanha a voz, e vou fazendo. A rua do ritmo, é muito elevado. Peço tudo, as minhas colherras, e os apontamentos, enviam, sanaram, e na hora, tive um teste, na segunda folha, e tive uma colherra, o fim de semana toda, e passamos o apontamento, por um todo. As novas tecnologias, podem criar afastamento, mas não no caso de David. Criou um blog, uma página no Facebook, e está à distância de um clique, do mundo lá fora. Hoje em dia faço tudo, através da fonte de aula. Até aulas, pelo visto. A irreverência e força de vontade de David, levam-no também a participar, nas atividades da faculdade. da faculdade, por exemplo, para apresentar trabalho, normalmente, no nível da faculdade, no nível da morte da faculdade, é apresentar trabalho. Muito bem. depois participo nos eventos da faculdade, nas praxes, nas aulas, nas festas, nos jantar de arremios, em tudo, nos jantar de danos, nas minhas ferras. A mãe acompanha-o em todas as atividades. Isto é um misto de sentimentos, apesar de já estarem um bocadinho mais leves. Era um eu não gostar de estar ali, e é o privilégio que eu tenho, que 99,9% de pais não têm de viver o que eles vivem, as praxes, o bicho das praxes que as pessoas fazem, pronto, a irreverência da própria idade. As conquistas do David deixem-na de orgulho e espera que mais pessoas como ele possam tirar um curso. Acho que foi mais uma luta do David. Portanto, lógico, a minha satisfação é o bem-estar dele, não é? Mas acho que a luta principal é dele. Mas ele estava completamente integrado na faculdade. Independentemente de ser por Skype, que não é tão fácil, mas ele conseguiu uma integração muito boa. Portanto, isto foi só mais uma ajuda e um abrir de portas, acho eu. não por ele, mas pelos outros. Acho que é assim que ele pensa. David quer quebrar barreiras como fez na vida. Depois da faculdade, espera continuar esse trabalho. Para o reino é o mesmo dia, reino da o mundo. E há círculos ideais para mudar mentalidades, para perceber o funcionamento necessidade, mas basicamente para poder nos dar mentalidade. o reino da vida. Transcrição e Legendas Pedro Negri